Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Ah, quer me matar na roda cultural É excesso de ansiedade, esqueceu do gadernal Vira que foi, eu não tenho pra ninguém Vocês dois são malucos e querem morrer também Tá ligado no excesso de gadernal? Cê tá ligado que eu vou rimando em cima do instrumental? É que aqui é disciplina, ficou ansioso Se faltar de ar por causa das suas narinas É gadernal, papo de médico, eu não me assemelho Tá ligado, mano, eu chego aqui divulgando Agora eu achei meu espelho Porque cê tá ligado, mano, eu não se assemelho É papo de médico, bisturipa, corta sua orelha Você tem rima em teu argumento É remédio, tu é um tarja preta, literalmente Ih, meu parceiro, zona norte, zona surra Tarja preta, literalmente, tu já manjou meu... Tarja preta, meu parceiro, tu engoliu Ih, tá louco Saga bate cabeça e cê é infeliz Vocês erram na rima e cês dois é bate nariz Entendeu? O que é rima no empurrado Tô com o bastão na boca aí Seus versos é decorado Tranquilão, na moral, eu vou matar as duas velhas É bate nariz e vocês é batir orelha Porque cê é o meu porra, vem no sapatinho Pois tá ligado, orelha é de aço Você quer cantar, mas não é Felipe Rett É bate orelha, você é batir o expulso No canivete Meu nome, você vai ter zoado Não engravida ninguém os dois no improvisado Fala aí, Felipe Rett, tu fede óleo de pastel Tu não é Felipe Rett, mas te expulsaram do céu O bagulho tá certo Tem que te mandar que o bagulho tá todo Se liga no papo do MC Ross, depois vou transar Anjos caíram, são réus, tá ligado? Eu tô de terno E vocês expulsos do inferno Mas tá ligado? Que eu vou gastando agora em cima desse seu visado Aí, tá ligado? Você falou de canivete no meu braço Não é isso não, é canivete nos dois cabaços Você tá ligado, mano, eu chego aqui, tô tranquilão Vem no sapatinho sempre na disposição Ah, vai pro orém Nós que é cabaço e você que nunca engravidou ninguém Me explica esse bagulho, tô idiota Você parece Anitta, mas é o Projota Ele não engravidou porque ele é skatista É melhor poder rimar tranquilão do que ter filhinho na pista Puta que pariu, parceiro, eu mando uma palinha Pra ajudar você no posto já tem camisinha Canivete de cabaço, você sabe que não é rético Eu botei o apelido da xota da sua prima de canivete Aí virou canivete de cabaço Você tá ligado que aqui eu fiz pelas Na moral, tranquilo, eu faço o verso que é comum É canivete, mas a sua orelha até que parece um Porque você tá ligado que eu sigo tranquilão Vem no sapatinho e mato na improvisação Aê, mano, a rima é mais rasteira E esses piercing que parecem até dois imãs de geladeira Aê, pra dar um cara equilibrado Eu vou te assassinando porque tu é mó viado Ah, tá ligado que eu me destaco Respeito o piercing dele, eu sou o Orochimaru Ele é o Nagato Parece a ter um play do Naruto Bagulho tá doido e se quiser depois tu vai rolar um charuto É orelhão e eu dou o papo Meu orelhão é 21 e você é Ema, é 24 Então você tá ligado que eu vou te gastando e te deixo no sapato É pince, tranquilo, na moral, não tampe pra ninguém Pince, cê adquera e cochilo, coisa que você não tem Aí cê tá ligado, eu não tô vendo em você Tranquilo, moleque, eu mando o R.E.P. Mano, senão eu vou te gastar E beleza é um bagulho que tua mãe te dá Então cê não consegue, tá fudido Oi? Oi? Tu transa seu fudido Tua mãe te dá Quem sabe? Tua mãe não te deu Falando em beleza Você esqueceu Bagulho tá sério Eu vou mandar no sapatinho e não preciso nem gastar Porque Jová já fez por mim Tá ligado que é tipo racaça Cê fala de estilo Seu estilo é de quem transa olhando pra trás Mas tá ligado que cê tá ligado Caralho, moleque Tranquilo, fala de Ema Ainda quer me gastar de pelança Eu transa, olhei pra trás e você não transa Aí cê tá ligado Eu não conheço, pessoal Eu não conheço, pessoal Eu não conheço, pessoal Acabou Acabou Espanha não Ó Tá gravando? Eu sou transante, mas eu sou Mas como? As vezes como? As vezes como? Foi essa intenção não A culpa não foi minha, tá ligado? A culpa não foi minha Ó Azevedo trans aqui Gosei 5 minutos Gosei 5 minutos Gosei 5 minutos Ué rapaziada aí Só deixa eu lembrar Quer que eu explana não aí? Transou com a novinha no mato Vou contar aqui perante a rapaziada É isso daí rapaziada ó Desabafo Desabafo Novo desabafo tontão Desabafo hoje no Caso de Família Ó Ó Cagou no Caso de Família hoje Cagou no mato Cagou no mato Passou cipó na bunda Com o meu novinha do Salgueiro Sem camisinha Tá com essa Éfeles HIV Tá com a porra toda Modéstia parte não vai pra frente Porque meu irmão vai morrer de AIDS Ai ó Cagou no casso de Família Transas escondidas Transas escondidas Transas escondidas Nascou de uma trans escondida Cinco minutos Ó Nós marcamos no relacionamento Ué rapaziada Pera aí Vem cá Vem cá Minha nota de prova Ele tá de prova Ele transou no mato Ele transou no mato Comer o cracuda no mato Comer o cracuda no mato Ele bateu na puta A mulher não gemeu Foi cinco minutos E ele sai ó Do morro do Salgueiro Cracuda Foi tentar tirar uma de foda Perante a rapaziada Falando que A... A... Não, não, não 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 Não, não